As meninas inventaram Uma dança diferente Vão subir no paredão E aí meninas? E vão mostrar bumbum pra gente Daquele jeitão, vai filhão As meninas inventaram Dia 4 de agosto, gravação do nosso primeiro DVD Na esquina do forró e todo mundo vai Amanhã, naquele jeitão E vão mostrar bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Vão subir no paredão E vão mostrar bumbum pra gente Bumbum, bumbum, bumbum Vão subir no paredão Vem filha, vem filha, vem Bumbum, 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 bumbum Pra gente, bumbum, bumbum, bumbum Vão subir no paredão Vai macho Bumbum, bumbum, bumbum pra gente Bumbum, bumbum, bumbum Vão subir no paredão E vão mostrar Estouro, espalho Mas vou no paredão Forró não pegaram a dois mil e de doito Daquele jeitão Dia 4 de agosto, gravação do nosso primeiro DVD Na esquina do forró Vai ser amanhã, todo mundo vai É, ha, ha, ha E não de pizzaria, tamilo Cris, melocamento Lavagem, pepeto Gráfico alencado, daquele jeitão Estouro, espalho A do paredão Tá caindo teu ponto que eu tô vendo, hein? Tá tudo bem, Ruki? Tá tudo bem Só Ruki Tá tudo bem? Tá bem Me dá aqui Deixa eu falar aqui com o nosso Biel Biel, e aí? Agenda de shows E aí, Regi? Tá tudo bem? Essa semana tá light, né? Porque a gente vai gravar DVD amanhã Dia 4 de agosto Na esquina do forró E você que tá vendo o nosso programa ao vivo aqui É nosso convidado todo especial Tô cansada Tá cansada? Ai, ai, ai O programa da comunidade tá começando de vento e polpa Já damos A gente até deu uma canseira na banda aqui, né? Quem tá aqui Passa aqui pro Regi Pro Regi apresentar todo mundo Apresentar todo mundo Tudo bom, Regi? Tudo ótimo Pra quem tá vendo aqui o forró na pegada E foi pro Agora é Festa Sabe que o forró na pegada Tava lá no palco do Agora é Festa Fazendo aquela alegria toda E hoje tá fazendo a nossa alegria aqui, né, Regi? Isso aí, olha só A galera que tá assistindo a gente Já é nesse sábado, né? A gravação do nosso DVD na esquina do forró Então tá todo mundo convidado Que vai ser bom demais A gente convida todo o povo de Manaus lá Que vai ser bom demais Uma super estrutura, né? Pra galera curtir Vem essa banda Todo mundo Bom, aqui é o Luan, né? E aí, Luan? Isso aí aqui O baterista ali é o GD, ó GD! Aê! Daniel, mas é conhecido como Chipan Como é? Pai, Chico Pan Ele rapaz bonito ali, ó Chico Pan Hélder O Hélder, menino O Hélder tem o fator Meu sanfoneiro ali, ó É primordial aqui Meu sanfoneiro ali É o Jean O Jean da Corrião Cris, o saxofoneiro Isso aqui é toda uma história Isso aqui é de outros Agora é Festa Hoje tem show? Hoje temos show Boteco do Bigodinho Que horas o Boteco do Bigodinho? 11 horas E fim de semana, amanhã? Só o DVD E no domingo já começa a maratona de shows Maratona de shows Olha, esse é o nosso programa da comunidade sexta-feira Tem forró na pegada Tem candiru Uma super reportagem sobre cantadas Como é que tu faz uma cantada? Como é que tu canta uma mulher? Rapaz, se eu gostasse eu cantava Ela passa na frente assim E tu faz o que? Se eu gostasse cantar Não, não tô falando cantar da música não Não, tô falando cantando daquele Como é que é? A mulher passa assim Tu faz o que? Olha, mano Teu cabelo é bonito É mesmo, né? E aí? Olha, mano Teu cabelo é bonito E aí, Hulk Como é que tu canta a mulher Passando na rua? Oi, linda Tudo bem? Puta merda O Hulk é... Tu, Regi Eu só no olhar Entendeu? Pera aí Fecha aqui Pera, não é assim não Ei, amor Fecha o olho Fecha o olho O amor Tinha calma, amor Ele tá te paquerando o amor Amor Ele tá te paquerando o amor O amor tá assistindo Te amo, te amo É o amor mesmo que tá paquerando Minha gente, vocês se entregam de graça É o amor mesmo que ela tá paquerando Tu não olha pra tua mulher não apaixonado? Porque o Robson, de vez em quando eu passo lá em casa Robson, aí gatinha, bora, 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 agora Vai, olha lá Dá um olhar Mentira Olhada pra... Olhada pra dar paquera Mentira Mentira Pronto pra mulher Olhada pra frente Eu fico só olhando, entendeu? É só olhar Não fala, é só olhar O programa da convidade tá começando nessa sexta-feira Som na caixa, forró na pegada Calma, relaxa Ela desce, ela sobe Deixa ela passar O bonde tá chegando, ele quer te impressionar Deixa ela passar O bonde tá chegando Ei! Morrando a pegada 2018, hein! Nesse sábado, gravação do nosso EBD Na esquina do Morró, com atração nacional MC Rudolfio, hein! Ei! Morra! Calma, relaxa Deixa ela passar O bonde tá chegando, ele quer Então tu mostra pras meninas Mostra pro swing Ela já tá olhando Coisa pra partir pro crime Mostra pras meninas